Música 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas você sabia que existia na casa do primeiro Uma filha que é realmente típico Todos os pais chamam de Steinanana Meu Deus, que história e que anjo Quando ela disse, senhor, essuie-se os pés Você será bem gentil Car eu não vou passar por você Mas sim, mas sim, madame Steinanana, nana, nana Steinanana, nana, nana Steinanana, nana, nana, nana Steinanana